Final que prevê uma melhor de 5 Da Raveli frente a CESP Rio Claro Na segunda partida por 103 a 92 E temos a repetição hoje Com um clima realmente de decisão de grande final Deste campeonato paulista de basquetebol masculino Os senhores sabem, a Rede Bandeirantes mostrou Chegaram a semifinais Raveli CESP Rio Claro Perdigão IP de Jales E o Clube Atlético Monte Líbano A equipe da Raveli Franca derrotou em 3 jogos diretos O Perdigão de Jales A CESP Rio Claro Venceu o Clube Atlético Monte Líbano por 3 a 1 A Raveli na série final de 5 partidas já soma 2 vitórias No jogo inaugural Lá em Rio Claro, que os senhores também acompanharam ao vivo pela Rede Bandeirantes Por 99 a 94 E ontem confirmando Derrotou a CESP Rio Claro na segunda partida Por 103 a 92 Em resumo isso significa o seguinte Por isso Da Raveli no jogo de hoje Vencendo esta partida, vencendo o terceiro jogo Terá a equipe da Raveli reconquistado para a cidade de Franca A hegemonia do basquetebol masculino do estado de São Paulo Vencendo a CESP Rio Claro provocará Uma quarta partida Que será disputada amanhã às 21 horas e 30 minutos O jogo deveria se iniciar exatamente às 17 horas e 30 minutos Mas as imagens da Rede Bandeirantes já mostraram Houve um probleminha durante o aquecimento da equipe da CESP Rio Claro O americano Terek Hill Ao tentar uma enterrada na cesta, nesta cesta aí Acabou não só enterrando a bola Como enterrando o aro A tabela e tudo mais E com a quebra da tabela O início do jogo Será retardado evidentemente Para que seja colocada uma tabela reserva Para que a quadra Tenha condição de jogo Dentro de mais alguns momentos Daqui a pouquinho Ou até agora Já Enquanto esperamos então a troca Obrigado Edival Que é o nosso coordenador Enquanto esperamos a troca da tabela O amigo do show do esporte Fica com o boxe internacional Sempre uma grande atração Para os amigos da Rede Bandeirantes Em todo o Brasil Já já Belíssima cesta E o destaque aqui no Brasil E o vai para E o vai para